A Universidade do Porto assinala os 85 anos do nascimento de José Rodrigues com uma exposição retrospectiva até 30 de dezembro nas galerias da Casa Comum na Reitoria. Em José Rodrigues, o guardador do sol, revetiram-se três décadas, 60, 70 e 80, com particular destaque para o impacto que a guerra colonial teve no artista que morreu em 2016. Os anseios dos secos vão poder aceder à audiodescrição de algumas peças e tocarem as esculturas e reproduções tridimensionais dos quadros. A entrada é livre. A viagem pelo guardador do sol começa por um período menos luminoso da vida pessoal de José Rodrigues. A segunda vida em Angola, depois de uma adolescência em paz, o regresso em tempos de guerra. Nós temos aqui um tema que era muito difícil de conversar com o meu pai em casa. Era o tema da guerra. Ele dizia que era muito doloroso. E o meu pai é um homem muito feliz, por isso falar de coisas assim muito pesadas tinha que ser mais talvez no trabalho ou com um olhar mais pesaroso. Então quando eu lhe perguntava, porque eu queria saber coisas da vida dele, ele dizia-me sempre, ó filha, imagina o que é estares a brincar com os teus amigos na infância e agora tens que lutar contra eles. Isso é um nonsense, é uma sensação horrível. Então eu não... ele dizia mesmo, eu não quero falar deste assunto. É muito doloroso para mim. Por isso esta exposição que nós temos aqui, obras realizadas nessa altura e após a guerra e que mostram essa dor dele, são as lágrimas, todo este período as cartas escritas para um amigo mostram este lado de José Rodrigues. Ele era uma pessoa muito consensual, por isso isto era mesmo completamente controverso ao que ele idealizava. É terrível abrir os olhos e ver as chagas e não podê-las fechar, mas estão irremediavelmente abertas por fora e para dentro. Se morrer, morrer apesar de todas as tragédias já ditas e apresentadas, também não diz nada. Morra ou não morra, vivo é que não estou já. José Rodrigues, por questões políticas e também porque se sentia, no fundo estava a lutar contra os irmãos dele, se sentia uma grande revolta. Portanto, toda a expressão da pintura e da escultura de José Rodrigues nessa altura é uma... tem uma carga grande de dor, de revolta. É um dos módulos desta retrospectiva da obra de José Rodrigues, uma viagem pelas décadas de 60, 70 e 80. Numa segunda fase, já na segunda década de 60, José Rodrigues vai a Londres, conhece, contacta com artistas conhecidos com a nova escultura inglesa e a sua arte transforma-se completamente. É essencialmente uma escultura minimalista em que o corpo humano é expresso através das linhas. Essas linhas são feitas através de tubos de ferro dobrados e de chapas recortadas, onde se denota uma grande sensualidade do José Rodrigues, relativamente ao corpo do homem e da mulher. Numa terceira fase da exposição e numa terceira fase da vida do José Rodrigues, nas suas viagens que faz ao Oriente, descobre uma nova arte e uma nova maneira de estar na vida e começa a explorar a questão da arte com a natureza. As suas esculturas transformam-se em jardins, jardins metálicos, em jardins de acrílico. Diferentes fases da vida, novas influências e criações, mas sempre presente o mesmo princípio, tornar a arte acessível a todos. Nesta figura feminina, o escultor representa uma jovem com a cabeça virada para o lado esquerdo numa posição clássica, em que o peso do corpo se apoia na perna esquerda com a perna direita numa posição mais avançada. Pela postura elevada do peito, a modelo transmite uma atitude altiva. Isso era um lema que nós ouvíamos constantemente, mesmo no seu espaço da fundação, constantemente eles e a arte têm que ser para todos, por isso não podemos cobrar entradas. Atualmente no século XXI, eu acho que nós tentamos fazer o que é para além de uma entrada gratuita, que é ser acessível a todos. Ele já dizia que podiam tocar nas obras dele, deixava sempre as pessoas tocarem e sentirem as obras. Nós aqui já temos até desenhos preparados para isso, temos as obras dele para serem tocadas e outros momentos inclusivos. A ideia é mesmo essa, é que seja sensorial, que permita essa interiorização da arte. Era o que ele gostaria, certamente. Quem chega aqui pode passar a mão. Sentir as namoruras das folhas. Fruto do protocolo com a Faculdade de Engenharia e também com a Santa Casa da Misericórdia, nós temos uma exposição que pode ser tocada. Portanto, os indivíduos secos podem vir aqui e podem sentir também essa exposição. Para além disso, uma exposição aberta, como todas as nossas exposições, a toda a comunidade, não apenas à comunidade académica, mas a toda a cidade e à região. É isso mesmo que nós queremos com os nossos projetos, é promover o acesso democrático à universidade, que passa também por um acesso democrático à cultura. A homenagem faz-se na casa onde foi aprendiz e onde se tornou mestre. Em primeiro lugar, porque é um estudante, um antigo estudante da Escola Superior de Belas Artes, da Universidade do Porto, e depois também docente, e que teve um papel tão importante também, convidando os estudantes à constante experimentação, a atravessarem também fronteiras das próprias disciplinas. Mas há depois também uma outra razão importante, que tem a ver com o facto de nós, quem vive na cidade do Porto é constantemente interpelado pela obra pública de José Rodrigues, quer no Cubo da Ribeira, quer no Monumento ao Empresário, ou então aqui mais próximo da Reitoria, por exemplo, a estátua é Humberto Delgado. Esta é a outra face do José Rodrigues que nós expomos. Esta exposição foi organizada essencialmente a pensar no José Rodrigues enquanto artista, mas também enquanto pessoa. Ou seja, que influências é que ele teria tido, não só em termos pessoais das suas viagens, como também em termos dos movimentos artísticos. Traz-nos uma época que diz muito dele, diz muito dele. Tem muito sentimento o José Rodrigues aqui, mas eu acho que tem sentimento também de um pai feliz, porque é um pai que trabalha e que tem gosto pelo trabalho, por isso esta exposição vai deixar o visitante encantado, certamente. O Guardador do Sol marca os 85 anos do nascimento de José Rodrigues. Está nas galerias da Casa Comum, na Reitoria da Universidade do Porto. Para ver de segunda a sábado, até 30 de dezembro, a entrada é gratuita. O sonho é que esse lápis fosse incorporado no dedo, não é? O próprio dedo já era pelo sincero lápis, era o próprio dedo que já riscava. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.